Música Nessa edição do Jornal do Univates. Última semana para pagar o IPVA com desconto. Viva o Taquari Vivo! 953 pessoas se reuniram em defesa do Rio. E ainda, Lajadense vence o São Luís no estádio Alviazul. Essas e mais notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Música Boa noite. A Operação Carne Fraca da Polícia Federal abalou a cadeia produtiva. A venda de frango para fora do país representava cerca de 10% das exportações gaúchas no mês de fevereiro. O levantamento foi feito pela Fundação de Economia e Estatística, antes de a Polícia Federal deflagrar a Operação Carne Fraca. Operação que denunciou o uso de propina para fiscais liberarem produtos impróprios para o consumo. Assim que a ação foi anunciada, a indústria começou a sentir impactos como cancelamento de exportações e princípio de uma retração no mercado interno. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, houve queda de 19% na exportação média de diária, a média diária de carnes após a operação. Já no pescado, a expectativa é positiva para a Semana Santa. Várias feiras do peixe estão sendo programadas no Vale. A estimativa é comercializar mais de 358 toneladas na região. A Emater ainda acredita que vai haver um aumento de 8% na comercialização do pescado na Semana Santa. Está terminando o prazo para pagar o IPVA desse ano com desconto. Mês que vem já começando a valer os prazos de pagamento de acordo com a placa do veículo. O prazo para pagar o IPVA 2017 com desconto máximo termina sexta-feira. No mesmo dia, vence a última parcela para os motoristas que dividiram o imposto em três vezes. Já na próxima semana, inicia o calendário conforme o final da placa, que a exemplo do ano passado está limitado ao longo do mês de abril. Os valores de IPVA agora têm o último prazo com desconto ainda de 1% até sexta-feira, dia 31. E seria interessante quem tiver alguma dúvida procurar o CRVA, portando o documento com a placa, para a gente poder fazer uma consulta e informar os valores corretos. Logo na próxima segunda-feira, dia 13, já é data limite para a numeração da placa, que termina em 1. O IPVA, então, todo mês de abril é o mês de vencimento para todos os IPVAs de todos os veículos. E cada um, conforme o final da sua placa, tem uma data de vencimento e eles todos têm que estar pagos até o final do mês. Até o momento, 46,5% dos contribuintes estão em dia com o IPVA 2017, alcançando uma arrecadação bruta de 1 bilhão 180 milhões de reais. Metade desses valores são creditados de maneira automática para as prefeituras, conforme o município de emplacamento do veículo. Ele tem a sua contribuição tanto para o estado quanto para o município, ele gera receita de 50% para cada um deles, e ele é um imposto, então ele pode gerar dívida ativa em nome do contribuinte, e vir a trazer vários problemas para o CPF da pessoa. O desconto máximo definido para o mês de março compreende o abatimento de 1% sobre o valor do imposto e mais os benefícios dos programas Bom Cidadão e Bom Motorista. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10%. E quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dá aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha, mais 5% de desconto. Nos dias 11 e 12 de maio, acontece o 6º Congresso Estadual de Educação Física na escola. O evento busca dar continuidade ao desenvolvimento histórico de atividades de formatação continuado para professores na área da educação física escolar, promovidas pelo curso de educação física da Univades. Quem tiver interesse em participar como ouvinte pode se inscrever até a data do evento. Mais informações através do telefone 513714-7000-5943 ou pelo e-mail congressofi2017.br E a seguir, cerca de 900 pessoas participaram das ações do Vivo Taquari Vivo no sábado. Voltamos com o segundo bloco do JU. Dia 27 de abril, deve acontecer em Lajado uma audiência pública com o tema A Cultura da Paz nas Escolas do Século XXI. O evento vai contar com representantes da Secretaria Estadual de Educação, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, consultores em segurança pública e coordenador do Programa de Pacificação Restaurativa de Caxias do Sul. A confirmação vai ser feita nesse fim de semana. A temporada de festivais de cinema do Rio Grande do Sul começa no dia 30 de março. Nessa data inicia a primeira edição do Festival de Cinema de Lajado, que se estende até 1º de abril. O festival é direcionado apenas para produtores de curta-metragem, finalizados no período de 2014 a 2016. Vão ser 55 títulos que vão concorrer aos prêmios de mostra competitiva nas categorias de animação, experimental, documentário e ficção. Sábado aconteceu a 11ª edição do Vivo Taquari Vivo. A coleta de resíduos das margens e dentro do Rio Taquari ocorreu em Lajado, Estrela, Rua e do Meio, Bom Retiro do Sul e Cruzeiro do Sul e também Venâncio Aires. Na medida em que o voluntariado cresce, a quantidade de lixo diminui. A consciência de que sem a água não tem vida. E quanto mais nós a protegemos, mais estamos nos protegendo. Então, queremos uma cidade bonita, acolhedora, cidadã, ecologicamente sustentável. Então, para isso, nós temos que participar. Não temos que esperar que os outros façam. Então, é uma pequena contribuição para a minha qualidade de vida, mas para a qualidade de vida da comunidade onde eu moro, do lugar que eu vivo. Uma manhã repleta de atividades educativas. Assim, foi a 11ª edição do Vivo Taquari Vivo. A cada ano, novos voluntários. Rosângela, que participou pela primeira vez do mutirão, veio até o Porto dos Bruder fazer a parte dela. O Rio Taquari, eu tomei banho no Rio Taquari. E aquela recordação bonita dos piqueniques à beira do rio, com a família, eu ainda tenho na memória isso. Então, quando a gente vê hoje tanto lixo no rio, a gente fica pensando, mas onde é que está aquele rio? Aquele que eu tomava banho, né? E que era tão bom, tão prazeroso, que unia as pessoas, que alegrava a gente, né? Então, essa ação, ela me reporta para isso. Eu volto para cá porque eu quero resgatar aquele rio, né? E eu quero resgatar a vida deste rio, que é a vida de quem mora em Delajado, em todos os municípios que circundam o Rio Taquari. Nos seis municípios, foram coletados cerca de 4 mil quilos de resíduos. No ano passado, esse número ultrapassou os 4 mil e 200 quilos. A conscientização tem sortido efeito. A cada edição, a gente percebe aquele rostinho novo, aquele grupo novo, aquela entidade que vem com outras pessoas, com novos colaboradores. Então, quando você chega aqui de manhã cedo, e aquelas pessoas vão chegando, e vem aquele rosto iluminado, bom, eu chego a ficar arrepiada. Apesar do dia hoje estar nublado, o dia fica iluminado. Então, é muito perceptivo isso, que a cada ano o número de voluntários vem aumentando. E pessoas novas vêm se agregando a essa ação. E ainda mais nesses seis municípios de adesão. Então, a impressão que eu tenho é que a probabilidade é que cada ano aumente-se a adesão desses voluntários. E para nós é muito gratificante. Só em Delajado, foram retirados 1.063 quilos desse lixo. E esse resíduo todo já tem destino certo. A gente viu que justamente o lixo que tem um certo valor agregado que a gente está recolhendo. Então, esse lixo agora vai lá para o ateiro sanitário, vai ser feito toda uma triagem, e 90% do lixo recolhido pode ser reaproveitado. Então, o restante a gente deposita na célula e faz a cobertura posterior. Essa é a primeira de muitas, a gente sabe que é apenas um ato, mas o mais importante é, a partir de agora, trabalhar muito forte a questão da educação ambiental. Então, a gente tem uma equipe bem completa que vai trabalhar muito nas escolas, trazer as escolas para dentro da Secretaria do Humano Ambiente e fazer parcerias com todas as instituições. Pequenos gestos. Para essa ou para futuras gerações, o importante é fazer a diferença e ter a consciência de que seremos nós os principais beneficiados. Daqui a 10 anos, 15 anos, nós teremos uma geração diferente. Os pequenininhos que estavam aqui hoje conosco, eles vão olhar diferente para o rio, eles vão olhar diferente para o lajado, eles vão olhar diferente para a natureza, para o planeta. Então, essa é a aposta que a gente faz. Essa realmente é uma ação que é exemplo para toda a região. E falamos ainda sobre o fim de semana. No sábado, aconteceu em Estrela o desfile de carnaval que reuniu cerca de 5 mil pessoas para assistir a festividade. Se apresentaram as escolas de samba em Andava, de Bom Retiro do Sul, o bloco dos palhaços aqui de Lajado e o bloco Renascer do Samba de Estrela. Vamos para um rápido intervalo. Em seguida tem previsão do tempo. Não sai daí. Voltamos com o terceiro bloco do JU. Amanhã tem a abertura das atividades de Páscoa em Colinas. Para as escolas, a programação acontece durante a semana, sempre nas terças-feiras de manhã, das 8h às 11h da manhã e nas quartas da 1h30 às 4h15 da tarde. Nesses dias, há presença do coelho, distribuição de guloseimas e pintura de rosto. As escolas devem agendar a visita com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pelo telefone 3760 4020. Continuamos falando sobre a Páscoa. Lajado vai ter uma programação especial nos dias 2 e 8 de abril. Na primeira data, tem passeio ciclístico. Já no segundo dia, Páscoa na Praça da Matriz. Vários shows de bandas e orquestras com caça ao ninho. Os eventos são gratuitos e abertos à comunidade. Agora, as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Olá, Arthur. Olá. O projeto de extensão Veredas da Linguagem está promovendo uma campanha de doação de livros para a Fundef. As caixas de arrecadação estão disponíveis na sala 201 do prédio 7, em frente aos caixas eletrônicos no prédio 9. A campanha vai durar até que os espaços destinados para os livros estejam completos. A Univates realiza, de 3 a 5 de abril, o segundo Seminário Nacional Formação Pedagógica e Pensamento Nômade. O tema do evento deste ano é Currículo, Criação e Heterotopias. Também ocorre, no mesmo período, o primeiro Seminário Internacional Formação Pedagógica e Pensamento Nômade. A abertura oficial do evento acontece no dia 3 de abril, a partir das 7h15, no Teatro Univates, com palestra do filósofo Silvio Galo. As inscrições e mais informações você confere no nosso site, univates.br barra seminário nômade. A Univates oferece cinco opções de curso de especialização nas áreas de Engenharia e Arquitetura. A pós-graduação em Construção Civil e em Design de Interiores recebe inscrições até o dia 31 de março. Já os cursos de Tecnologia em Alimentos e Avaliação de Impactos e Recuperação Ambiental recebem inscrições até o segundo semestre. Mais informações em univates.br barra pós ou pelo e-mail pós-graduação arroba univates.br. Em abril, além da apresentação do espetáculo Doutor Floyd, um tributo à banda Pink Floyd, haverá também a peça Simplesmente Herta no Teatro Univates. O espetáculo conta a história de uma senhora alemã, de costumes bastante tradicionais, mas que vive conectada às novas tecnologias. Os ingressos já estão à venda entre 20 e 40 reais. Mais informações no nosso site. Obrigado, Nicole. O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 3,5 pontos em março, comparado ao mês anterior. O indicador atingiu 85,3 pontos em uma escala de 0 a 200, o maior nível desde dezembro de 2014. Essa é a terceira alta consecutiva do indicador, que subiu 4,8 pontos na comparação com março de 2016. Agora, a previsão do tempo. Amanhã o dia pode começar com nevoeiros na região. Mas ainda pela manhã, essa nebulosidade se desfaz e permite que o sol apareça no vale. Em Lajada, a temperatura fica entre 19 e 29 graus. Em Antagorda, fica entre 17 e 27. Já na cidade de Itacoari, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 29 graus. E em seguida tem matéria sobre a vitória do Lajadense em cima do São Luís de Juiz. É em seguida. Voltamos com o quarto e último bloco do JU. A Secretaria do Planejamento decidiu implantar mão única num trecho da rua 31 de Março, no bairro Canabarro, em Teutônia. As mudanças vão ser em apenas duas quadras, com início na esquina da Avenida Capitão Schneider, até a rua Costa e Silva. A Prefeitura de Estrela finaliza a formatação de uma ferramenta que vai dinamizar a relação da administração municipal com a comunidade. Na semana passada, o Executivo, através da Ouvidoria Municipal, apresentou o aplicativo Fiscale. A ferramenta vai poder ser utilizada em celulares, tablets e computadores. O objetivo é facilitar e agilizar a solução de demandas da comunidade através do aplicativo. Aconteceu ontem a sexta rodada da Divisão de Acesso. Lajadense jogou em casa contra o São Luís de Juiz. 90 minutos tensos que deram a vitória para o Alviazul por 2 a 1. E olha, teve até pênalti perdido. Lajadense contra o São Luís, na Arena Alviazul. Partida pela sexta rodada da Divisão de Acesso. E quem começou atacando foi o time da casa. Bola na linha de fundo, furada do zagueiro em recuperação do São Luís. Lajadense ainda no ataque. Bola para a área do São Luís. A zaga jogou para fora e o ataque respondeu com um chute furado. O time de Lajado ainda tentou, mas mandou para fora. Em seguida, foi a vez do time de Juiz responder na bola parada. Para a área do Lajadense, o goleiro segurou. O Alviazul também tentou na bola parada e o goleiro saiu bem. Cobrança rápida de falta do São Luís. E o Camisa 10 tentou de fora da área. A bola respingou no travessão e foi para fora. O time de Juiz ainda no ataque. Bola para a área e o goleiro do Alviazul segurou. E não dava tempo para mais nada. Fim da primeira etapa. Lajadense 0, São Luís também 0. Início de segundo tempo e quem começou no ataque foi o time da casa. Bola de cruzamento na linha de fundo para a área do São Luís. E quase o Cidinho marca o gol. Lajadense ainda no ataque. Tentativa de cruzamento de Flávio Torres, mas o zagueiro interceptou. E foi de cruzamento que saiu o primeiro gol. De cabeça, Lajadense 1 a 0. A pressão do time da casa continuou. Flávio Torres tentou de cobertura, mas a bola passou por cima do gol. E para segurar a pressão do Alviazul, o São Luís respondeu nessa falta. Bola para a área do Lajadense, tudo igual. Alviazul 1 e São Luís também 1. Depois do gol, o Lajadense continuou tentando a vitória. E foi de escanteio que saiu o segundo gol. Bola para a área do São Luís e de novo. De cabeça, Alviazul 2 a 1. Em seguida, o time de Lajado no ataque e falta. Pênalti para o Lajadense. E quem perdeu o pênalti tentou se redimir. Flávio Torres na bola. Ele e o goleiro. E de novo, bola para fora. Bom, e aí não dava tempo para mais nada. Lajadense 2, São Luís 1. Foram acertados os principais detalhes da 19ª edição dos Jogos Intercomunitários de Estrela. Ficou acertada a realização das mesmas cinco modalidades do ano passado. Canastra, bocha, vôlei misto, futebol de campo e futsal. O início dos Jogos está agendado para o dia 8 de maio, com a canastra. E o fim para outubro, com a realização da Festa dos Campeões e a entrega da premiação. A data limite para a entrega das fichas de inscrição é 7 de abril. Mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal do Univates, ao meio-dia e 15. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã à tarde, às 6h30. Boa noite. Boa noite. Boa noite.